50 máquinas caça-níqueis foram apreendidas durante a operação conjunta das Polícias Civil e Militar. 20 pontos comerciais de Belém e Ananindeua foram vistoriados durante todo o dia. 17 pessoas acabaram presas e levadas para a divisão de investigações e operações especiais na rua Avertano Rocha, bairro Campina. Executamos essa operação hoje no combate ao crime organizado, na exploração do idoso que recebe seu salário vai tentar buscar mais recursos e acaba perdendo todo o seu salário nessas máquinas, crianças e adolescentes envolvidas também e principalmente a lavagem de dinheiro. Foram necessários dois meses de investigações para que 18 policiais do Serviço de Inteligência identificassem os estabelecimentos onde eram praticados os jogos de azar. A ação envolveu 40 policiais militares e 32 civis. De acordo com este major da PM, os acusados não reagiram às abordagens e não foi preciso o uso da força. Estão conscientes dos seus atos, quando a gente chega, já estão, não oferecem existência nenhuma, acompanham até a delegacia para serem feitos os procedimentos legais. As 17 prisões resultaram em TCO. Foi instaurado o inquérito para apurar o nível de envolvimento de cada pessoa com contravenção penal. Após prestarem esclarecimentos, elas serão liberadas, mas responderão a processo judicial correndo risco de ficarem presas ou elas podem pagar através de penas alternativas. Eles estão sendo, respondendo a um procedimento penal, autuadas portanto, e vai ser encaminhada a justiça baseado na lei de contravenção aos penais do artigo 50. E vai ser encaminhada a justiça baseado na lei de contravenção aos penais do artigo 50.